Música A empresária Camila Farane e o presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz, foram condecorados em solenidade na Lerge com a medalha Tiradentes. A comenda foi oferecida pelos deputados Bruno Dauaire, Marta Rocha e pelo presidente da casa, André Siciliano. A primeira homenageada da noite, Camila Farane, é presidente da G2 Capital, boutique de investimento em tecnologia. Foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea e através do programa Shark Tank Brasil ganhou ainda mais visibilidade, sendo uma das investidoras mais agressivas da atração durante seis temporadas. Tanto sucesso profissional faz hoje Camila Farane ser considerada um símbolo do sucesso do empreendedorismo feminino no Brasil. Não à toa faz questão de investir em negócios que tenham mulheres como figuras centrais na gestão das atividades. Essa premiação vem trazer um sabor gostoso e ao mesmo tempo um sabor de uma responsabilidade também para continuar fazendo, principalmente pelas mulheres. Eu acho que a gente já conquistou muito espaço, eu acho que nunca se falou tanto em empreendedorismo feminino como se fala hoje, mas sem dúvida nenhuma, acho que mulheres apoiam mulheres da mesma forma que apoiam homens também. Mas eu entendi que quanto mais eu conseguisse transmitir meu conhecimento, compartilhar, expandir isso, complementar pessoas, colocar grana, colocar dinheiro e ao mesmo tempo servir, isso seria meu propósito de vida. Fábio Queiroz também foi homenageado durante o evento. Hoje é presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Supermercados. Ao lado de Camila, é também um dos sócios da Rio Innovation Week, o maior e mais completo evento de inovação tecnológica da América Latina. Entre os dias 8 e 11 de novembro, foram reunidos no mesmo espaço mais de 700 palestrantes e 200 empresas expositoras. Além dos números do Rio Innovation Week, Fábio também falou sobre a importância do setor de supermercados para o Estado do Rio. Entre os anos de 2020 e 2021, no auge da pandemia, foram geradas mais de 11 mil vagas, 40,5% do total de empregos criados no Estado. E o mais importante, sem deixar de abastecer a população durante o período de isolamento. O DNA do Rio de Janeiro é insubstituível. E eu acho que é isso um pouquinho que a sociedade começa a enxergar esse amor pelo Rio de Janeiro, mas traduzido em ações, traduzido em DNA. Por exemplo, a Rio Innovation Week, nós tivemos mais de 125 mil visitantes, mais de 1 bilhão de reais de negócios gerados dentro do evento, mais de 2 mil startups, mais de 700 palestras, mais de 1.700 palestrantes e painelistas. Então, são números muito expressivos que provam que esse mega evento foi concebido para o Rio de Janeiro e leva ao Rio no nome, mas também que veio para ficar e que as suas edições anuais estão sendo cada vez mais esperadas e a notícia boa, cada vez mais planejadas por nós, para que a gente entregue um produto ainda melhor. Autores da comenda, os deputados Bruno Dauaire e Marta Rocha elogiaram os homenageados pelos relevantes serviços prestados à sociedade, por investirem no Rio, gerarem empregos e, principalmente, por fomentarem novos negócios no Estado. É importante dizer que essas duas pessoas têm uma história com o Estado do Rio de Janeiro. Camila é carioca, é uma empreendedora anjo, que fortalece um projeto de empreendedorismo feminino, fortalece startups em início de instalação e o Fábio, que se a gente tinha alguma dúvida da competência deles, a gente pode pensar no que representou a presença dele durante a pandemia e a importância de supermercados durante a pandemia. E, como se isso tudo não bastasse, hoje eles pensam no Estado do Rio de Janeiro, pensam em inovação, em tecnologia, em fomento, em aumento de oportunidades para o povo fluminense. Está sendo um prazer muito grande poder participar dessa homenagem a eles, que geram emprego, que trazem desenvolvimento, que ajudam a nossa economia. Então, é uma honra muito grande hoje poder, a Alerj está oferecendo a maior comenda do Estado para essas duas figuras ilustres e eu tendo a honra de homenagear essas personalidades aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tanto orgulham o povo carioca, mas também orgulham o Brasil pelo seu espírito de desenvolvimento. E a gente está muito feliz hoje em estar participando desse momento. Obrigado. 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 Obrigado.